Olá, tudo bem? Se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando informações sobre o desafio Renda Rápida. Nesse vídeo eu vou contar toda a verdade para você e vou falar se ele funciona ou não. E vou deixar já de cara para você um alerta, uma informação muito importante. Toma muito cuidado onde você vai adquirir o Renda Rápida. Tem muitas pessoas caindo em golpe aqui na internet, adquirindo o curso em qualquer site. E muitos estão aí perdendo seu dinheiro, tá? Onde não tem recebido o curso e algumas pessoas, seus cartões de crédito, dados pessoais estão sendo clonados. Então toma muito cuidado para que você não caia nesse golpe também aqui da internet. Se você não tem o site oficial do Iago Silva, que é o produtor do Renda Rápida, eu estou deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário para te ajudar a não correr o risco de cair em golpe nenhum aqui na internet. O desafio Renda Rápida 24 horas, ele é um produto, ele é um curso aí do Iago Silva, onde ele te ensina estratégias para você conseguir realizar vendas todos os dias ali no TikTok, tá? Ele ensina todo o passo a passo de como você usar o seu celular para gravar vídeos, editar o vídeo. Ele ensina todo o passo a passo aí para você ganhar dinheiro de forma simples, tá? Lá no TikTok. E ele mostra dentro lá do desafio Renda Rápida todas as estratégias que ele usa. Então é por isso que você consegue fazer as primeiras vendas aí em até 24 horas, tá? Usando todas as técnicas, todo o passo a passo que ele ensina. O curso super funciona, super vale a pena para você que está precisando ganhar um dinheiro, uma renda extra, ou até mesmo para você que quer viver da internet, com certeza você vai conseguir, tá bom? Viver da internet ou até mesmo conseguir uma renda extra, utilizando as estratégias que o Iago Silva, ele te ensina lá no desafio Renda Rápida, tá? Eu tenho certeza que o Renda Rápida vai super te ajudar e você vai conseguir realizar o sonho de fazer vendas diárias e até mesmo para você que não fez a sua primeira venda aí, você vai conseguir fazer utilizando as técnicas que ele ensina o passo a passo. Bom, se você gostou do vídeo, deixa um like. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu tenho um prazer em te responder. Um grande beijo e tchau!